Temos aqui todas as tarjetas, todo mundo colocou, todo mundo entregou, então vamos lá. Coração está a saltar, o coração está a saltar, quem será, quem será? Quem será, quem será? E o vencedor é, vencedora, Evelyn da Luz, Manda Rocha. Evelyn da Luz, Manda Rocha. Parabéns, muitos parabéns, Evelyn, 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 vai-vos dizer aqui aquela coisa que é de prazo. Como é que se serve? Muito emocionada agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Os TCV, os TCV não vão entregar o Rocha, vão entregar essa revista, sempre viva. Ou seja, o espírito de Cabo Verde está sempre vivo. E esta revista simboliza, os TCV simboliza os Cabo Radiantos, que estão sempre vivos na diáspora do país. A senhora está a acordar-se na revista até o dia da sua viagem. Estão inscrito válido para uma viagem para duas pessoas. Ok? Obrigado. Parabéns. 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 Obrigado.